Eu estava indo visitar um cliente no interior do Paraná, que era na verdade um grande exportador, era não, ele é um grande exportador de madeira, e eu estava indo visitá-lo e eu sofri, vamos dizer assim, de forma bem clara, eu sofri um grave acidente. Fiquei em coma, perdi a memória, mas quatro coisas ficaram na minha memória, e vamos dizer assim, de algumas maneiras, para que eu possa ressaltar de maneira profissional. Ficou na minha memória a minha esposa e os filhos, eu não sabia quem era, mas eu não tinha medo. Ficou também na minha memória, olha só que interessante, a minha vida musical. Eu era cantor lírico em São Paulo, violinista, e também trabalhava nesse segmento, mas entre ser músico do teatro municipal, na qual eu estava tão ambicioso em realizar, eu decidi adotar de forma definitiva a minha profissão. E um outro item, vamos destacar assim, foi a minha vida profissional, ou seja, eu sem memória nenhuma, eu tive que aprender várias coisas, vamos dizer assim, né? Eu tive que aprender a comer, aprender a andar, a conversar, a ter de novo os meus relacionamentos na área comercial. E foi muito engraçado, porque eu não sabia de nada, de nada. Porém, quando era na parte profissional, eu sabia de tudo. Era um outro Jorge. Tanto que nesse período, nós fechamos um contrato de distribuição na América Latina com uma importante empresa de cosméticos, e nós até estamos buscando, caso você conheça, buscando um sócio investidor, um investidor, porque nós fomos nomeados contratualmente distribuidor na América Latina. Também nós fomos nomeados, e nós estamos aí iniciando as nossas atividades de comercialização, nós fomos nomeados distribuidor de uma cadeira de alimentação infantil muito diferente dessas cadeiras que você conhece, que vamos dizer assim, né? São cadeiras importadas da China que, passando alguns anos, ou você dá pra alguém, ou você joga fora. Então, olha só que interessante. Eu sofri o acidente, perdi a memória, mas na área profissional, eu lembrava de tudo. Ou seja, ficou essa única, essa prateleirazinha, né? Então eu conversava, porém eu lembrei de pouquíssimas empresas. E eu quero dar um destaque pra uma empresa que eu lembrei, e que teve assim, vamos dizer, os braços abertos pra me receber. A minha esposa, vamos dizer assim, né? Disse que eu estava em casa, e por alguma razão eu lembrei da Milk Filmes. A Milk Filmes é uma produtora muito, muito bacana, e eles me receberam de braços abertos. Quando eu vinha conversar com o diretor da Milk Filmes, era um Jorge, e quando eu saía, era outro, tanto que eu tinha que vir acompanhado, porque eu não sabia onde eu estava, o que eu era, quem eu era, mas quando eu sentava com o diretor da Milk Filmes, eu conversava de forma muito bacana. Ele me recebeu de braços abertos. Por isso, eu quero dar um destaque aqui da grande importância que ele tem nesse nosso projeto de reiniciar as nossas atividades, não só com relacionado à conferência, mas também relacionado às outras atividades de supply chain, comércio exterior e de logística. Por isso, eu estou aqui me apresentando para que vocês entendam quem é o Jorge. E dentro desse assunto, um assunto importante é a conferência. Ou seja, naquela época, há muitos e muitos anos atrás, quando eu abri a primeira empresa, uma das atividades que nós desenvolvíamos lá, e eu tinha 20 anos de idade, era o quê? Seminários, palestras e conferências. Ou seja, o Jorge, com 20 anos de idade, gostava de compartilhar informações, gostava de fazer amizades, gostava também de aprender, porque nós temos que ser profissionais, nós sabemos, claro, sabemos de muitas coisas, mas nós aprendemos um com o outro, e isso, há 25 anos atrás, vamos dizer assim, era algo que eu fazia. Por isso, eu trouxe, depois das situações que eu passei, surgiu na minha cabeça o desejo de criar uma conferência onde nós possamos compartilhar informações.